Olá amiguinhos, se inscreva no canal e deixe seu like Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Vê se divertir comigo Se inscreva no canal Beijo e tchau